Já um tempo está aqui, isso é pra ti, foi Que a cara cai, isso é pra ti, foi De pangola molinha, paga-me sangada Acreditou no eclique essa minha Bande-se nem com a música crescendo hegemonia Até porque estando em constate alegria Dejando a concurrença, vi, dando melodia Felicidade na gara, o furízo dos lábios Pode chubar algumas, não no meu diário As rimas que eu custo, são pra ti, otário E a ponte é oportunista, bava todo dia Refrevença como eu, ninguém me desafia É pra não ser tão bem, outras que não coragem Dizem que um não é dois, ando armado, ele esforço Disparo balas, dizem a xinicose, os escorrem De rimas ou testemunha, não preciso da dor Sempre trancado e apresentado, isso te dá dor Minha escola é coreia, só tem pala Não ando vã, não vinha, não caiu, não vou se instalar Não sou preto show, Bradenpeck não me leva Não ando vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha Paio com um tiro, eu preferi, minha mente não delira Controle e admita, quem me mira, não me tira Rebreia alto em cima, não vinha do fara Claro, boia, favor Manda uma roçada, porque a cara diz que boia Atrás de mim dou aula, é cobra ou se boia Terceiro do sábio, do arame, coisa vã Leveu uma boa pica, tô com voz e fujabá Não vendo a mamãe, elogio a minha irmã Os palcos da avenida mandam muito bra-bra-bra Índios na minha beca, tá ferida, vai dar mal Junto do papo do milhão, chamada HDA O flow aqui disputa, como liderança Liga joia em polução, como a sol do papo oitão Tô na via em busca dos outros que o papo oitidão Recebi o meu terminal, só tos Meu amigo, esse conflito, ele vai me oferecer Se tá pra ti, boy, não tem isso aqui Se tá pra ti, boy, a filha cara cai Se tá pra ti, boy, que fuma rola, marinho Se tá pra ti, boy, dá um tempo pra ti Se tá pra ti, boy, minha cara cai Se tá pra ti, boy, que fuma rola, marinho Se tá pra ti, boy Não para de ouvir, não Não para de ouvir mais Muito obrigado, pessoal, as palmas pra vocês One Love, eu sou o Ekligensta, Boreado Squad Obrigado pela receção A casa é tua, volta sempre que quiser Sempre que eu puder O que é que o pessoal gostou Por isso quem gostou, faça barulho Queremos repetir o chão, DJ Diga Queremos ouvir de novo a música Novamente, queremos uma música Sim, senhora, por favor DJ, quero uma nova música Tem outra música, DJ, pôs la música Por favor, mas a sala de palmas para Ekligensta Obrigado Obrigado